Fala, galera! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar todos os meus livros de gastronomia e de receitas que eu tenho aqui. Muitas pessoas sabem que eu já fiz gastronomia. Eu já me formei, formei pelo IGA no final de 2017. E antes mesmo de começar a fazer o curso, eu já tinha vários livros de gastronomia e adquiri outros no decorrer do curso. E muitas pessoas também me presenteiam com livros porque sabem que eu gosto dessa área. E livros, né? Nunca é demais. Nesse vídeo eu venho trazer todos os meus livros, os que eu tenho aqui, e vou contar e vou mostrar pra vocês um pouco mais com detalhes sobre cada um deles. Pra começar, eu vou mostrar esse livro aqui, que foi o meu primeiro livro de receitas que eu adquiri. Ele é o Panelinha da Rita Lobo. É um livro muito especial. Vou mostrar aqui pra vocês por dentro do livro. Ele é muito completo, ele é muito sensacional. As fotos desse livro é incrível. Ele tem diversas receitas diferentes. E são, assim, receitas práticas, fáceis de fazer e que surpreendem. E todas dão certo. Todas as receitas que eu já fiz desse livro sempre deram certo. Tem também a parte de sobremesa, que fica aqui no final do livro. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, assim, é um livro muito rico. Ele também conta algumas histórias, histórias de leitores do blog Panelinha. Então, assim, é muito legal. O segundo livro é também da Rita Lobo. É o Pitadas da Rita. Esse livro eu ganhei de presente de Amigo Secreto, de uma amiga minha, no final de ano. Eu também tenho um carinho especial por esse livro. Além de ser um presente, esse livro é muito bom. Eu sou apaixonado nas fotos também desse livro. Eu acho que o que mais chama atenção são as fotos, porque são muito inspiradoras. Ele também tem uma curiosidade muito legal. É que a Rita Lobo, ela colocou aqui, ó, no final das receitas, olha só, trilha sonora. Então, basicamente, no final de cada receita, você encontra a trilha sonora perfeita pra você poder ouvir enquanto você faz a sua receita, a sua comida, né? Com certeza vai deixar um clima muito mais agradável. Uma outra coisa que me chama muito a atenção também, que me inspira bastante, são as louças que tem nesse livro. São uma mais linda do que a outra, né? Porque não adianta só fazer a comida, mas a apresentação também é impecável. E além de receitas, o livro também traz algumas técnicas, algumas técnicas básicas pra quem gosta de cozinhar, pra quem gosta de estar sempre aí na cozinha. Então, é um livro muito inspirador. Outro livro que também eu tenho aqui, que é muito legal pra quem faz gastronomia, pra quem se interessa por essa área, é esse daqui, que é o Grande Livro dos Ingredientes. Traz várias informações e técnicas também, de variedade dos alimentos. Então, por exemplo, se você procura por um determinado alimento, aqui vão ter todas as variedades, vão ter explicações sobre cada alimento. E aí passa por carnes, verduras, frutas, grãos, sementes, folhas. É um livro muito rico e muito detalhado. É muito legal também você conhecer. E também eles dão dicas de cozimento, de conservação, de como preparar. Então, assim, é um livro completíssimo pra quem ama gastronomia e deseja seguir esse ramo. Porque é conhecimento. Esse livro aqui é conhecimento puro. E é muito interessante, porque às vezes você ouve um ingrediente e você não sabe, né, da onde vem, como funciona, como consumir. E aqui nesse livro você vai encontrar ele, porque ele é assim, completinho. Todas as pesquisas que eu fiz nesse livro eu encontrei. Olha só, grãos, arroz, massas. E sem contar que também ele traz sempre receitas clássicas, tá, de alguns ingredientes que tem nele. Então, assim, é excepcional. E sem contar as fotos também, né, porque livro de gastronomia sem foto é um pouco complicado, né, porque as fotos são lindíssimas. Outro exemplar que eu tenho é esse daqui. É o Cozinha Expressa. É muito legal pra você que quer fazer algo novo e diferente no dia a dia. São receitas super simples e práticas pra você fazer. É um livro da Publifolha. É um livro também super completo. Ele é basicamente um livro pra quem tem pressa na cozinha, né, pra quem quer fazer algo diferente e não ter muito tempo. Ele também tem várias sobremesas. Ele é dividido como, olha, pratos frios, pratos pro dia a dia, né, e tem também pratos com determinados ingredientes. Então ele coloca pratos com frango, pratos com linguiça, pratos com carne, né, tal. Então, assim, é muito bom porque, é muito bom porque talvez você tenha um ingrediente sobrando aí na sua geladeira, um frango, uma carne, você não sabe o que fazer. E aqui, através desse livro, você pode pesquisar, né, pratos com frango. Então tem várias opções, ó. Então ele é dividido, ó, dia a dia. Ele é dividido aqui, ó, receitas pra amigos, pra receber. E tem também, olha só, o tempo, né, os minutos que levam pra você fazer. Vai de 15 minutos até uma hora de preparo. Então, assim, vai depender do seu tempo, da sua disponibilidade na cozinha. As fotos também são incríveis. Olha, refeições completas com assados, também na categoria recebendo amigos. E aqui no final tem o índice. Então, assim, é um livro super completo. Tem sobremesa, tem entrada, prato principal, ó, entradinhas. É incrível, incrível esse livro. Outro aqui é esse... Ah, ele é até pesado. É o Chefe Profissional. Esse daqui eu considero como se fosse uma barça de todo chefe de cozinha, pra todo mundo que pretende fazer gastronomia e se especializar. É um livro muito importante, né, do Instituto Americano de Culinária. Ele é um livro, assim, muito informativo, de técnicas, de história da gastronomia, de história dos alimentos. É um livro, assim, muito informativo, olha só, mostrando os tipos de facas. Então, ele vai desde informações básicas, até como cortar uma carne, parte dos alimentos. Ele é como se fosse um livro dos ingredientes, só que com mais técnica, com mais informações. E, ao decorrer do livro, você encontra receitas também, olha. Tem várias receitas super clássicas, ó, sopa purê de orvilhas secas, sopa purê de feijão preto à moda caribe. Então, assim, tem várias opções de receitas, assim, clássicas, francesas, internacionais, de vários países. Então, assim, pra quem gosta de gastronomia e quem quer se especializar, ter um livro desse é muito importante, porque você aprende desde as histórias dos alimentos, a como manusear, né, a como descascar, técnicas e técnicas e técnicas. Então, assim, é um livro, é um investimento, na verdade. Ele tem muitas, muitas páginas. Deixa eu ver quantas páginas ele possui. Olha, contando com o índice, é 1.235 páginas. Então, assim, é muito grande, é muita informação. Outro exemplar, que esse eu também ganhei de presente, é esse sobre a cozinha espanhola, Sabores da Espanha. Ele é um livro também riquíssimo em receitas, em fotos maravilhosas. Tem as receitas mais clássicas da Espanha. E é um livro muito bonito, além de ser bem informativo, além de ter fotos lindas. A beleza do livro, a construção, olha, essas bordas são maravilhosas. E ele também é dividido com entradas, saladas, prato principal, tem sobremesas, olha, carnes, olha, arroz seco com espardenhas. Então, assim, é incrível, olha, receitas super clássicas, olha, desde o molho de tomate. Então, assim, é impecável, é impecável, olha. Ele fala um pouco também da história da Espanha, dos ingredientes principais que eles usam. Outro livro muito especial que eu adquiri foi esse daqui, Mil Molhos. É para pratos doces e salgados, porque tem algumas caldas, alguns culis e várias opções também para pratos doces. Ele é um livro, assim, muito bom. E o mais legal dele é que ele tem variações. Por exemplo, tem esse molho quatro queijos, né, aí ele dá a receita clássica, tem dicas e tudo mais aqui ensinando a fazer. E tem as variações do molho quatro queijos, que é o molho clássico. Então, você pode fazer, olha, o molho quatro queijos paranáteos, com cerveja de bruxelas. Então, assim, tem várias opções de variações dos molhos, porque às vezes você quer fazer um determinado molho, mas não tem o ingrediente principal. E aí você tem a variação e aqui ele ensina você a fazer com as variações. Então, é incrível. O que mais me chama a atenção nesse livro é essas opções de molhos clássicos e as suas variações. As fotos deles também são sempre muito bem inspiradoras, muito lindas as fotos. É dividido também entre receitas doces e salgadas. E como ele tem muitos molhos, às vezes a gente fica com dúvida e fica achando um pouco difícil de achar o que a gente realmente quer. Mas uma coisa que tem aqui no final dele, que é muito legal, é um índice. Esse daqui é o sumário normal, mas ele tem aqui um mapinha, uma espécie de mapinha, onde você consegue ver o tipo de carne e o tipo de molho que combina com essa carne. Então, por exemplo, em vez de você procurar o molho, você procura por carne. Às vezes você quer comer carne de porco, mas você está com dúvida de qual molho combina com carne de porco. Então, através desses índices, você procura carne de porco e aí você vê quais são os molhos que tem aqui no livro que vão combinar com a sua carne. Esse outro aqui que eu tenho é o Receber, da revista Casa e Comida. Esse livro tem várias receitas super interessantes para você receber as pessoas em casa. E não só receitas, mas dicas de decoração, como você faz com o seu ambiente para deixar mais aconchegante. As fotos, mais uma vez, são super lindas, são super inspiradoras. Tem receitas doces, salgadas, tem dicas. E é muito interessante esse livro. Eu adoro. Sempre eu estou folhando ele, lendo alguma coisa nova e aprendendo bastante. Esse daqui é um dos meus mais queridos. Eu adquiri esse livro no ano passado. Ele é um exemplar da Julia Child. É um livro, assim, muito especial. Ele conta um pouco da história de vida da autora. Tem receitas clássicas, receitas super interessantes também. O que eu não gosto tanto nesse livro é que ele não tem tantas fotos. As fotos que tem são fotos, assim, preto e branco, mas são fotos originais, né, da época. E isso também traz informações e traz muita coisa interessante ver essas fotos. Praticamente um livro histórico. É muito interessante ter esse livro, porque com certeza você vai mudar o estilo que você cozinha através desse livro aqui. Esse daqui, outro presente que eu ganhei, é um livro de sobremesas, né, sobremesas irresistíveis. Ele é um livro muito bonito. Ele tem várias opções de sobremesas, várias opções de pratos super interessantes. E o mais legal é que ele é dividido por tempo, né. Então aqui são receitas que você faz com 10 minutos, aqui com 15 minutos. E aí vai aumentando até, se não me engano, chegar a 30 minutos ou 40 minutos. Então são receitas simples, práticas, fáceis, olha, de 25 minutos. E as fotos também, outro detalhe, né, são sempre muito inspiradoras. Eu amo ver fotos de livros de gastronomia, porque a imaginação da gente flui, é muito bacana. Então é um livro super completo de sobremesas simples, fáceis e rápidas, que você pode fazer aí na sua casa e surpreender todo mundo. Esse outro também foi de presente, que eu ganhei de uma amiga minha. Ele é especializado em receitas que reaproveitam os alimentos. Então tem várias receitas aqui com casca. É o Sabor Sem Desperdício, da Mesa Brasil, do Sesc. É um livro que eu ganhei de presente. Aqui tá dedicatória. E ele é muito rico também nas fotos e também nas dicas. E o mais legal desse livro são as receitas. Na verdade, todas são receitas com reaproveitamento de cascas, né, de coisas que geralmente a gente joga no lixo e que pode virar um prato legal, diferente e surpreendente. As ilustrações, os desenhos eu adoro, são muito legais. Esses outros aqui são uma coleção, da coleção Folha, que são Cozinhas do Mundo. Tem do mundo inteiro, mas eu escolhi esses três. Eu escolhi da França, dos Estados Unidos e do Líbano. As fotos desses livros e as receitas são, assim, fenomenais. E é muito inspirador também. As fotos são incríveis. Eles dão dicas do que você tem na dispensa, se você quer investir, quer ter e fazer receitas desses países, dicas de utensílio. Aqui ele propõe a mesa, né, a mesa típica de lá. Então, aqui tem as receitas que você encontra aqui no decorrer do livro. Vou mostrar algumas aqui pra vocês. Aqui começam as receitas. Então, olha só, tem várias. Isso aqui são os passo a passo da receita. Então, é sempre ilustrativo. É sempre muito bem explicadinho pra você não errar nada. Ó, aqui, bicru. Aí, aqui, ó, tem da França. Vou mostrar aqui pra vocês. O funcionamento do livro é a mesma coisa, né. Ele mostra, ele mostra aqui o que tem na mesa francesa, né, as receitas. As fotos são lindas. Eu sou apaixonado nas fotos. Conto um pouco da história do país, algumas fotos do país, ó. Pratos típicos, o que eles costumam mais consumir. Aqui a mesa, como eu falei pra vocês, o que você encontra na mesa típica francesa. E aí começam as receitas, ó. Miniquiche Lourenne, né, Croque Madame. Então, é muito legal. As fotos são incríveis. Eu sou apaixonado por esses livros. E eu comprei eles super baratinhos numa exposição que teve aqui no Shopping Flamboyant. Ó, dos Estados Unidos. Esse dos Estados Unidos eu comprei justamente pra me desmistificar. Porque eu tinha muito preconceito, né. A gente pensa que a culinária americana é só sanduíche. É só coisas que engordam, ó. Mas tem saladas típicas. Tem muita coisa legal. Até o peru recheado é típico deles. Então, assim, é muito bom mesmo esses livros. Eu adorei ter comprado eles. E por último, não só de comida, mas eu tenho também esse livro aqui, que é 1001 Drinks. Que é muito bom pra quem gosta de fazer um drink, talvez pra acompanhar alguma receita legal. Nele a gente encontra, né, 1001 opções de coquetéis. E o mais legal é que ele é dividido com drinks com espumante, drink com bebida quente. Tem algumas opções de drinks também sem álcool pra quem não bebe. As fotos, mais uma vez, chama atenção, porque só de ver a boca da gente fica bem seca, dá vontade de tomar alguma coisa. É um livro muito legal, né, pra quem gosta de drinks, pra quem é apaixonado por esse ramo. Em fazer umas bebidas legais, pra receber os amigos, pra surpreender aí numa festa, quem sabe, né. Esses foram os meus livros. Espero muito que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram saber mais informações sobre eles, eu vou deixar os valores, tudo na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!